Então, meninas, vamos aos materiais. A gente vai estar precisando de uma caixa de papelão comum, três caixas de fósforos, papelão paraná, que é um papelão mais grossinho, durinho, vamos precisar de enfeite pra decorar no guarda-roupinha, durex e algumas férias pra fazer de puxador. Eu já encapei a caixa em volta, vou encapar agora por dentro e vou estar começando a montagem do nosso guarda-roupinha pra vocês verem. A caixa, meninas, eu só encapei o fundo. As laterais eu não vou estar encapando, porque eu achei que fica legal assim. Então, encapei os lados. Essas duas medidas vai ser a porta do guarda-roupa. Primeiro, a gente vai colocar o puxador. Agora, meninas, a gente vai colar a portinha do guarda-roupa com durex. Agora, meninas, a gente colar os lados. Enrola as caixas de fósforo nessa parte branca. A gente vai colar assim, ó. A gente vai colocar o puxador. Então, a gente vai colocar o puxador. Agora, a gente vai colocar o puxador. A gente vai colocar o puxador. Mas eu vou colocar o puxador. Lua as caixas de fósforo nessa parte. A gente vai colocar o puxador. meninas, terminei se você gostou, não esquece de clicar em gostei se você ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal pra acompanhar nossos próximos vídeos olha que legal, meninas as gavetinhas agora é só pôr roupinha em cima eu coloquei um pedacinho de folheto do próprio face pra tá fechando as portinhas olha que legal eu coloquei uma foto da Ever e é isso espero que vocês tenham gostado então é isso, beijo e até o próximo vídeo tchau 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 tchau